Chega aí, Mendoim. Agora eu quero errar. Aqui é o lugar que você não devia estar. Ai! Misericórdia! Sai fora! Tá amarrado. Peraí, gente. Peraí, peraí. Calma. Não, é chique. Choupeira. A gente se diverte aqui, mano. Você tava jogando um truque aqui, ó. Se esse trailer fosse seu, o que você faria com ele aqui, Otávio? Eu ia botar uma máquina de café de stress. Stress pra ele aqui no canto. Mas o que? Abrir uma janela boa. Já tem a janela. Só fumar e beber café. O dia inteiro. O dia inteiro. Eu posso dizer pra você o seguinte. Esse é o Negão da Polororoca. É o famoso Negão da Polororoca aqui atrás. Vocês precisam ver que homem bonito aqui, hein? É um velho. Você é solteiro? Não, nunca mais. Nunca mais, né? Nunca mais. Não, esse aqui... Ele é meio calvo também. É um pouco, é. Eu já arrumei um doutor pra ele que botou uns cabelinhos. Mas o problema é que o investimento ia ser muito grande no caso dele, entendeu? Não é cobrir falha. Ali é bem difícil mesmo. É, difícil. Vai entrar aqui no Negão? Pronto. Esse é o Negão. Todo mundo sabe que a gente já fez um... Um recebe... Um recebe o Negão. Olá, olá. Bem-vindos à Casa dos Bichos. Hoje eu tô mostrando umas ferramanhas. Já tô combinando uns negócios. Tô com o Gustavo Tubarão e toda a turma dele. Uns mineiros raiz. E aí, ô, senhor? E aí. Ó que delícia a gente poder hoje mostrar os diversos sotaques. A gente tem nordestino hoje na internet. A gente tem mineiro na internet. Né? Eu acho que tem uma identificação com o público, né? Essa coisa de ter raiz. O mineiro é mineiro. O nordestino é nordestino. Não tem que sair todo mundo igual. Não é, não? É isso mesmo. O que você acha? O mineiro, tudo pra nós tá bom, entendeu? Nós chegamos num lugar tendo um cafezinho e já era. Ele é assim mesmo? E um paeiro? Não, um paeiro tem que ter. Paeiro tem que ter. E outra, nós combinamos aqui. Nós vamos na minha cidade lá. Ah, nós vamos. Vamos lá. Fica no sul de Minas. O cara vai próximo aqui. Quatro horinhas e meia. Espera o trator passar ali. É. E é o seguinte. Quando você chega na casa do mineiro, você não pode recusar o cafezinho. O senhor me oferecer um cafezinho pra ter um pão de queijo, sem recusar, é desfeita. É desfeita? É desfeita, né? Até chora. Mas vem cá, na região de vocês, vocês comem um porquinho na lata também, não? Não, a miocinha. Não, também. Porquinho é bom. Café, um queijo, um porquinho na lata. O que mais que tem lá? Pão de queijo. O pão de queijo e o queijo também, né? É, tem os dois, né? O queijo e o pão de queijo. Você coloca o queijo dentro do pão de queijo. Também. Molha em café. Você pode colocar o pão de queijo dentro do pão de queijo também. Aí mistura tudo, é isso? Mistura tudo. Entendi. O pão de queijo dentro do pão de queijo também tem feijão, trofeiro. Lá tem coisa demais. Rapadura. Você vai gostar de lá. Você já foi, eu sei que já. Eu já, eu adoro, eu adoro Minas Gerais. Tem galeada lá no parcial. Ah, o pai dele foi uma galeada. O bar mais raio de Cana Verde, sinuquinha. Ô, nós vamos fazer lá. Eu vou fazer uma matéria lá no bar. Fechou. Tá feito? Fechou. Quando a gente for lá, em setembro, se prepare. Essa matéria tá saindo agora em julho, esse vídeo aqui. Em setembro, nós estamos chegando em Minas Gerais. Se prepara, Minas Gerais, que o pororoca tá chegando. Pra acabar com os pão de queijo de Minas Gerais. Ok, bom, eu vou pedir pra vocês já deixar um like. Estamos com a turma do Gustavo Tubarão, nessa série de vídeos aqui no mês de julho. Homenagem a vocês que estão de férias aí. Você tá sem o que fazer, a molecada. Na descrição do vídeo você encontra todos os Instagrams. Vou dar um spoiler que em setembro ele vai pra Minas Gerais conhecer... Conhecer, não, já conhece, mas fazer um trem doido demais. Vamos lá na cidade deles. Nós vamos botar pra quebrar ali, vamos levar todos esses caminhão que vocês estão vendo aí. Tudo lá. Vai ser legal, hein? Lá tem caipora, bicho do mar. Boitatá tem? Boitatá. Boitatá, tô louco pra ver. Que é a cobra de fogo. Qual que tem lá, o que você gosta? Caboclo do rio. Caboclo d'água. Caboclo d'água. Caboclo d'água? É. É perigoso? Ele vem só lá, água só. E ele faz o quê? Ele pega quem? Eu tomava pegar os pescadores lá no rio, que passam no fundo da casa dele. Eu tô vendo, batendo na lateral da canoa. Na hora colher de lata, isso serve brincadeira. Era ele? Era ele. Mas como é ele? É feio. Pensa numa coisa feia. Fora a mim, sou feio. Eu tava pensando nisso, mas é mais feio que você. É mais feio. Conseguiu ganhar de mim na penhura. Você tava pescando peixe errado. Então você tava fazendo fora de época, você tava fazendo alguma coisa errada. Não. Porque o Caboclo d'água, ele cuida. Protege a floresta. Ele é um mandão da água. Manda mesmo. Diz que manda mesmo. Eu não vi pra você. Mas o maior problema dele é que ele é viciado em jogo. Essas pós esportivas e o Caboclo d'água tá nele, mas não. Quê? Não entendi nada. Cara, que viveirão. Esse é qual? Esse é o turaco. Turaco? Turaco. Ai, na cabeça minha. Agora entendi. Por que você falou pra tirar o chapéu? Agora entendi. Nossa, ele pegou a gemada, mano. Gino, o que que tá acontecendo aqui? Não, ele atrás. Você pegou a gemada. Que gatinha. A gemada é assassina, mano. Ai, meu dedo. Eu vou botar ele no bolso e ele vai escondido. na verdade. Você não falei? Ela ama e ela odeia. COUTA! Tá doido, moço? Fiz nada de dedo, não, hein? Que que é isso? Isso é... Gamora, amora. Pra quem? Só os loris. Esses caras. Eles gostam? Eles gostam. Quer ver? Espera, deixa eu dar um que gostam. Você é indecente. Você é indecente, você. Arara, amarela. Você é uma... É uma... Marianinha de cabeça. Arara, amarela. Arara, amarela. Arara, amarela. Arara, amarela. Arara, amarela. O que, rapaz? Ela tá estressada? Tá feliz. É? Dança, dança, dança. Louca, 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 louca. Pô, isso aqui dá uma paz na gente, velho. Isso é louco. Absurdo. Isso é louco. Deixa eu ver quem mais tá por aí. Nossa, uma paz que esses bichos trazem pra gente. Aí ela não vai fazer louca, louca. Ela só vai ficar no teu braço. Quando tá na mão assim, ela não... Não faz louca, louca, louca. Essa é macho, Margação? Faz de boa aí, minha filha. Isso aqui ela não quer. Vem cá, ô... Segura a geleia, que eles vêm. Segura-se aqui. Nãourdeste aqui? Não, de boa né? Ok, cadê-se aqui. Não, mas... Só... Não parou, já tá bom também, tá bom também, é do que tirou. Dá uma paz interior na gente, não dá um momento explicar. Me tira uma dúvida aqui, é verdade que o ganso é um parente mais próximo do dinossauro ou isso é mítico? Não, as aves todas né, não é só o ganso não. Mas sim, seria como por exemplo o emu, o emu, o avestruz. Por que que você tá gaguejando? Que ele é gago, não é de medo não, porque ele é gago, não é de medo não, porque ele é gago, não é de medo não, porque ele é gago, não é de medo não, desculpa aí. É que nem você vê um cara mancando e ele fala, o que você tá mancando, feio? Não, mas o gaguejando descontou o outro, de 10 palavras, 9. Vocês vão ter que me achar, eu vou mandar esse vídeo pra você depois, pra você colocar, porque tem muita coisa que eu não entendo, eu só auto balanço a cabeça. Não, mas até eu não entendo, as vezes eu falo assim, concordo. Entendeu? As vezes eu falo assim, combinado. 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 As vezes eu falo pra mim, ô, que dica é hoje? Concordo com vocês. Não, eu perguntei que dica é hoje. Ah, tá. Vem, vamo lá. Escuta, escuta. Chega aí, Mendoim. Agora eu quero errar. Aqui é o lugar que você não devia estar. Combinado. Ai, misericórdia. Sai fora. Tá amarrado. Pera aí, gente. Pera aí, pera aí. Calma. Pera aí, pera aí. Dá licença. Levanta aí, patrulha. Deixa eu ver se tem força pra levantar uma perna. Vai, já tá ligado em você. Vai com a bota, vai com a bota, vai com a bota. Vai, vai mais, vai mais. Vai mais, vai ser legal. Pouco mais. Pouco mais. Pera aí. Pouco mais. Ele tá te olhando. Ele vai atacar na hora que ele sabe que ele vai conseguir te pegar. Você não entrou no raio de ação dele ainda. Qual que é o raio de ação dele? Eu não quero entrar no raio de ação dele, não. Aqui, agora, eu tô atrás, ó. Aí, não ataca, não. O lugar onde eu seguro é aqui atrás. O lugar que é mais perigoso, onde é? A frente. Não. Todo mundo pensa isso. Na lateral. Ai! Peda putz. Ai, velho. Mordidinho dói, não dói? Dói, claro que dói. Dá pra nem pegar ele? Você vai querer pegar ele? Eu não quero pegar ele. Pega um paninho pra mim. O cara é muito mais rápido que a gente. Ele corre muito? Não. É mais rápido pra dar o bote. Pra pegar com a mão, você tem que pôr o quê? A mão em cima dele. Ele não pode ver você chegando. Eu acho que se você bota na virada dele que é rápido, né? Tipo... Ele vai virar e fazer assim, né? Sim. Aqui, ó. Aí! Então, você vê que ele tem a lateral. Onde é seguro? Aqui, por quê? Tá vendo que ele teve que virar pra chegar? Aham. Onde é seguro? Aqui na frente é seguro? Aqui na frente é seguro, ó. Tá vendo? Eu tô com o pé aqui e ele não tô pegando. Onde não é seguro? É aqui, ó. Na lateral, ó. É onde é o instintinho. É do lateral. Aliás, nós fazemos um curso de manejo de crocodilianos. Vou aproveitar, né? Vou vender meu peixe. Já que eu tô com o cara que é do tubarão. Ah! Vou querer demais, velho. Um curso de manejo de crocodilianos e onças-pintadas. Leandro Silveira e eu aqui na minha casa. E por que pincher não? É. Por que pincher é muito perigoso. Vai ser na minha casa. É um curso teórico e tem algumas práticas, mas não com bicho, tá? Por quê? Porque se um bicho desse você ama ou só um crocodilianos, você... Ou você perde um pedaço de você ou perde a vida. Certo? Aguarde aí a nova data. Tá vendo a lateral? A lateral é que é o perigo. É aqui na lateral, ó. A lateral é o perigo. Ele é muito mais rápido. Não, porque pegou no tênis. Ele é muito mais rápido que a gente. Vai estar bem mesmo. Acabou, acabou. Isso é pet, viu? Hã? Isso aqui é comprado com nota fiscal. Tudo é um bicho pet. Isso é um jacaré de papo amarelo. Muito forte. Pô, parece sapo. Mesmo que eu de papo e sapo parece. Não, não, não. Eu falo embaixo dele. Não, você vai ter que passar essa experiência aqui em casa também. Ele tem cheiro de peixe. Eu tenho que fazer tudo com esses meninos. Fala pra mim. Tem sapo aqui? Nossa, foi grande. É. Nós vamos fazer hoje um programa Bichos da Noite. Se preparem. Bichos da Noite? Se preparem. Porque a gente tá evoluindo. Você tá percebendo que eu tô evoluindo com vocês? Eu percebi, né? Começou nas galinhas, cabrito... Eu vou evoluindo. O primeiro programa que nós fizemos foi dentro da área de vocês. Foi. É vaca, galinha, frango, cabra... Não tinha novidade. Não, é porque eu tô seguro. Se fosse outro, eu tava morrendo. Tá tranquilo. Não. O tempo todo, você tem que estar seguro com um cara desse aqui. É o seguinte, você pode, mas aí você tem que me escutar bem. Você tá olhando pra mim? Tô. Tá olhando pra mim? Por sempre é ele. Tá, olha pra mim primeiro. Agora você... Ó, tá vendo que ele tem o pescoço dele e tem uma base que é um crânio, tá vendo? Certo. Escorre agora aqui e segura na base do crânio. Sem... Não precisa apertar. Aqui, ó, olha uma coisa. Deixa eu mostrar pra você. Você tá vendo que eu tô solto aqui? Eu tô firme, mas eu tô solto. Porque eu tô na base do crânio, não tô apertando o pescoço dele. Eu tô na base do crânio. Olha onde tá a minha mão, na base do crânio. Você vai substituir a minha mão na base do crânio. Vai. Aqui. Tá seguro? Tá seguro. Você sentiu que tem um osso, que é o crânio dele? É aí que tem que tá firme. Agora na cauda. É isso, é seu. É isso. Firme, hein? Não perde a tensão. Ele vai se mexer de repente. Isso é como eles trabalham. Cuidado. Gente, eu tô pegando um jacaré do papo amarelo aqui, ó. Uma experiência única. Eu tô tremendo muito. Ele é de borracha. É de borracha? É de borracha. É de borracha, gente. Fala pra ele. É de borracha. É de borracha, né? É de borracha, né? Não, então se é de borracha, vai pra cima do câmera e mostra então. Vem cá, vem cá, pega ele aqui, ó. Não é de borracha? Não é de borracha? Não é de borracha. Vamos só. Não, é tubarão e não combina com jacaré, não. E tubarão e jacaré são... E crocodilianos e tubarões são os únicos dois bichos que eu quase morri na minha vida foi com esses bichos. Sério? Só. A gente levou mordido de jacaré? Olha o dedo aqui, ó. Abre de ponta a ponta aqui, ó. Não estica o dedo, ó. Nossa. Isso porque foi só um... Nossa, olha como ela odeia... Ela te odeia. Ela veio aí porque ela te odeia. Sério? Chega ali perto pra você ver. Sério? Por que será? Ó, 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 ó. Eu acho que é pedo bom, né, né, não? Não sei. É até coisa assim, ela... Aqui ela não gosta quando é pedido. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui de lado. Fala, fala essas palavras sábia pra aquela câmera também. Ó. Nós vamos precisar de muito tradutor aqui. Vem. Vou gastar o dinheiro com o tradutor aqui. Passa a mão em cima. Aqui? É. O que que é isso? É um painel solar. Isso aqui é osso. É, são placas ósseas que esquentam, aí o osso esquenta e mantém a temperatura, porque o osso, né, é calço ali, ele esquenta e mantém a temperatura. E aí eles espalham esse calorzinho pelo corpo inteiro do bicho. Por que que ele precisa desse calor todo? Pra atividade metabólica. Porque o que é o seguinte, ele não mastiga aqui em você. Ele come um pedaço inteiro de bicho. Engole. Como que eu sei que é um bicho aquático? Quando a gente olha pra um bicho a gente começa a entender como é que... Por que que eu sei que é um bicho aquático? Olha as patas. Abre as patas. É. Isso é uma membrana interdigital. É como um pé de pato. Ele fica em pé, né? Ele fica assim, ó. É. Só aparece o quê? Onde é o ouvido dele? Você tá vendo o ouvido dele aqui? Ah, bem em cima do olho, do lado do olho. Esse é o ouvido. E olha que interessante. Fechou o olho, né? Proteção mecânica aqui. Quando ele entra na água, o que que acontece? Deixa ele abrir o olho. Tá vendo que abriu uma outra membrana? É aquela membrana que fecha... Essa membrana aqui, ó. Ah, sei. Ela fecha... Fecha inteira, né? A pálpebra. Coisa que a serpente não tem. Vocês vão ver no próximo vídeo, nós vamos fazer serpente. Lagarto, pisca. Olha lá. Chega aí. Chega aí, Drigo. É tio? Tem um. Olha lá. Quem é parente de quem? Ó. Quem é parente? Esse aqui é mais parente desse ou é mais parente desse aí? Desse aqui. Porque parece, né? Porque tá. Mas não importa. Isso não importa. A aparência é uma... Vamos dizer, é uma conversão. Os bichos às vezes se parecem, mesmo assim tão distantes se parecem, porque eles frequentam um determinado meio. Por exemplo, o golfinho não parece um peixe? É peixe? Não. É parente... Mais parente nosso que um peixe. Porque ele é um mamífero. Mamífero significa que ele dá de mamar pro filhote. É leite. Esses bichos aqui não dão. Se a bicha põe o ovo, nasceu... Acabou. Acabou. Menos esse aqui. Esse aqui cuida do filhote. Coisa que o passarinho faz. Esse aqui não. Esse põe o ovo e tchau e bem. Você nem sabe onde ele voltou. Esse não. A mãe, jacaroa, cuida, faz um ninho, cuida dos filhotes, pega um por um quando vai nascendo, coloca dentro da água e cuida nas primeiras semanas. Esse aqui não. Que nem o passarinho. Passarinho não faz isso? Faz. Na escala evolutiva, esse cara tá muito mais próximo desse cara aqui do que desse cara aqui. Apesar de ambos serem répteis. E esse aqui é argentino? Esse é. Esse não tem o argentino. Esse é o rufensis. Rufensis? É. Salvator rufensis. Como é que eu vejo? Não é de língua? Aê. Aê. Esse é o Bob. É o Bob buraco. É o Bob buraco. É o Bob buraco. Ele é um buracão. Ele é um buracão. Bob é um buracão. Por que ele faz isso? Não sei. Ele nunca fez isso. É o sistema que mexeu aqui nele. Deixa eu pegar o jacaré. Põe a mão. Pode pôr a mão aí. Sente o crânio dele. Tá sentindo o crânio dele? Osso? Osso em cima. Isso aqui. Não. Mas é de lado. Você quer pegar é de lado. Tá vendo? Meus dois dá de lado. Isso. Aqui e aqui. Segura bem. Tá seguro? Segura. Segura. Agora na cauda. Passa por baixo, mano. Isso. Segura. É seu, hein? Peguei o jacaré, gente. Dá um beijinho nele. Ele tem cheiro de corrente bicicleta. Tem cheiro de corrente bicicleta? É. Ele dá uma rabada na gente ou não? Ele dá rabada. É. O negócio dele não é rabada não. O negócio dele é bocada mesmo. Aqui. Eu posso botar minha boca na minha boca? Você vai se lascar, eu acho. Vai perder o base. Eu acho que você vai perder o base. Eu acho. Mas o base é seu, é que vai acabar a gravação se fizer isso. É verdade. Quer fazer amanhã cedo? Que aí já vai pro hospital direto e resolve. Se você fizer aqui em cima não tem problema. Pode ir. Pode ir. Pode ir. Eu vou olhando. Faz ir. Vai. Tem que encostar, né? Estou tremendo. Vem. Não. Lacoste. Pessoal, se inscreve aí se você não deixou o like. É só um clique. É. Eu não consigo dar clique com esse dedo aqui que o jacaré comeu. O jacaré comeu o seu dedo? Não. Então mete um clique. Seja um cara legal. Na descrição do vídeo tem o link do canal do YouTube do Arão. E tem também o Instagram dele. Vai prestigiar. E outra coisa. Eu quero ver se o movimento for bom pra nós e pra eles aqui ó. De gente comentando. Tem duas coisas que nós vamos fazer. Uma nós vamos visitar eles lá. E vamos levar todos os nossos ônibus pra lá. E outra nós vamos trazer ele de volta. O que você acha? Ok? Os bichos aqui não param de chegar. Tchau. Tchau. Tchau.